Música 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 O sol do céu é uma silva de vida Por trás da areia, na cor do céu Ele é o medo do fundo do meio do dia Por acima, meu povo! Caraca e caos! Não tem ninguém que faz de mim Não vai ser doce! Beijo, 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 beijo! Segura o trímetro! Chapa, senhor! Não tem ninguém que faz de mim Não tem ninguém que faz de mim Mas tem ninguém que faz de mim É a barrigo, abrigo, abrigo, adentro, futebol e metá-la Acorreu o meu namorado de ver Meu amor de Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus É a barriga, é a barriga, é a barriga É a barriga, é a barriga, é a barriga É a barriga, é a barriga, é a barriga Capês são peixes e branqueiros É a barriga, é a barriga É a barriga, é a barriga, é a barriga A barriga, é a barriga, é a barriga Gasta bem Beijo, meu amor Beijo, meus amores Você corre Vamos juntos Quem tá feliz Joga lá pra cima Tira o pé, vai, vai, vai